Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Na noite de ontem, dia 4 de outubro, aconteceu a terceira formação de roça da Fazenda 14. Alex foi indicado para a roça pelo fazendeiro Vini, já Tiago foi escolhido pela casa após a votação individual. Lembrando que o poder da chama teve interferência nessa indicação, já que Irã teve o poder de peso 2 e escolheu Tiago para receber esse voto. Sendo assim, ficou 10 votos para Tiago e 9 para Xaiô. Por ser o mais votado pela casa, ele deveria escolher um dos integrantes da Baia. Ele escolheu Débora para se tentar no terceiro banquinho. Por fim, sobrou Rosiane novamente no Resta 1. Ela não foi escolhida pelos seus companheiros de grupo. E para participar da prova do fazendeiro, Rosiane votou Débora. Desta forma, Alex, Tiago e Rosiane concorrerão à vaga de fazendeiro, que acontecerá hoje. E você, gostou das indicações dessa terceira roça? Quem gostaria que voltasse como fazendeiro? Deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para continuar recebendo notícias da fazenda. Até logo!